Boa noite, meus amigos, muito obrigado por terem vindo, bem achas, o meu muito obrigado ao município aqui de Severo, pela simpatia, pelo convite, o meu muito obrigado ao senhor Presidente Manuel Santos, muito obrigado a ser engenheira, eu não estou ouvindo, Mário, 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 Ana, a boa história do Manuel Soares, é isso, são muitos anos, já está aqui há 10 anos, e a gente, muito obrigado a ser engenheira, a Elisabeth, pela simpatia, pelo convite, eu vou começar, e já sabem como é que é, quem quiser cantar, canta, quem quiser dançar, dança, portanto, divirtam-se. Qual é o melhor dia para casar, sem sofrer, nenhum desgosto? O 31 da Xolão, porque depois entra Agosto, qual é o melhor dia para casar, sem sofrer, nenhum desgosto? O 31 da Xolão, porque depois entra Agosto, seja viúva ou solteira, ou até divorciado, casar é palavra de ordem, quando se encontrar o bem amado, seja velho, seja novo, não há idade para amar, E quando isso acontece, todos pensam, todos pensam, em casar, qual é o melhor dia para casar, sem sofrer, nenhum desgosto? O 31 da Xolão, porque depois entra Agosto, Seja viúva ou solteira, ao ar é divorciado, casar é palavra de ordem, quando se encontrar o bem amado, Seja velho, seja velho, seja novo, não há idade para amar, e quando isso acontece, todos pensam, em casar, Canta Martins, qual é o melhor dia para casar, sem sofrer, nenhum desgosto? O 31 da Xolão, porque depois entra Agosto, 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 Paguei no brilho, paguei no brilho e botei-nos aqui, e mesmo aí coital, terei pela janela, Minha mulher gritou, ai, esse brilho é meu, me arranjou e me bateu com o seu, Paguei no brilho, Paguei, 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 paguei no teu brilhinho, Peguei, peguei, peguei no Unlikei Um- Peguei, peguei, peguei no constante Peguei, peguei Peguei do teu brilhinho Peguei, peguei Peguei do teu brilhinho Coitada, coitada Ela está com você, sem chá Foi ficado bem pra mim Goitada, coitada Ela está com o povo sem xeixar Coitada, coitada Ela está com o povo sem xeixar Foi picada, dei para mais Foi picada, dei para mais A barriga está a crescer e o povo avisa Foi picada, dei para mais Foi picada, dei para mais Foi picada, dei para mais A barriga está a crescer e o povo avisa Foi picada, dei para mais Maria estava à sobra do marmodeiro O enfermeiro chegou, ela não viu Despercebida, recebeu uma picada Mas caiu desmaiada e a mulher dela dormiu Em poucos dias seu corpo ficou pesado Com a barriga o inchado, mas o pai que era matreiro Foi o doutor que não podia fazer nada Pois essa barriga inchada foi picada bem por meio Foi picada bem por meio Foi picada bem por meio A barriga está a crescer e o povo a dizer Pois picada bem por meio Foi picada bem por meio Foi picada bem por meio A barriga está a crescer e o povo a dizer Pois picada bem por meio Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer, eu vou comer até o meu lar Eu vou comer até o meu lar Há gelado Eu vou comer até o meu lar 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 Nada de cantar Eu vou comer até o meu lar 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 Eu sou solteiro Eu vou comer até o meu lar 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 Por cima Eu vou comer até o meu lar Eu vou comer até o meu lar Eu vou comer até o meu lar O meu lar Eu vou comer até 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 o meu lar E o meu lar Eu vou comer até 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 o meu lar Olha a primeira Eu vou comer até o meu lar 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 E o meu lar Eu vou comer até 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 o meu lar E o meu lar Eu vou comer até o meu lar Eu vou comer até o meu lar